A Artinália que, pô, pra mim é parceira de coração, minha irmã, minha amiga, minha tudo. E pra mim ela veio abençoar a nossa parceria cada vez mais, porque eu sou fã dela e além de amigo, sou fã e gosto muito do trabalho dela, acho que ela é uma artista da música completa, talvez seja a mais completa do Brasil que saia do mundo. Eu sou fã e sincero em dizer isso, não tô falando isso porque ela é minha amiga não, não tô fazendo nenhuma benemerência ao talento que ela tem. Ela tem talento.com.br, não é isso. Eu tô cantando tudo do meu jeito aqui, porque ela canta tudo do jeito dela no show dela. Aí ela tá no meu show, tem que me respeitar. Eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã. Eu sou fã, 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 eu sou fã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto